Já executados, dessa vez foi mãe e filha, mãe e filho foram baleados após criminosos invadirem um beco em uma comunidade em Messejana. O rapaz morreu na hora, na hora desse ataque. A mãe, atingida, com um tiro nas costas, ainda foi socorrida em estado muito delicado para um hospital aqui da cidade. Wander Gomes tem os detalhes desse caso aqui na tela. Rua Farias Lemos, a nossa equipe de reportagem vem na grande Messejana. Nós estamos aqui chegando em uma comunidade que é conhecida como Portelinha, no Parque Iracema. E todas essas composições da Polícia Militar estão aqui por conta de um tiroteio que aconteceu há alguns instantes, em um beco que fica localizado mais à frente. As pessoas estão bastante nervosas, o fato aconteceu há poucos instantes, há poucos minutos, e acaba causando o espanto e o medo das pessoas. As pessoas aqui, na verdade, estão chocadas com o que aconteceu há alguns minutos. Alguns levantamentos estão sendo feitos aqui no local da ocorrência pelos policiais militares que vieram atendê-la. A informação inicial é de que indivíduos armados entraram a pé neste beco e passaram a atirar. Atiraram para todos os lados. O jovem, identificado até o presente momento como Eric, de 23 anos de idade, segundo relatos, ele foi atingido com vários disparos por arma de fogo e caiu praticamente na porta de casa. A informação é de que a mãe deste rapaz, deste jovem, também foi lesionada a bala e socorrida às pressas para uma unidade de pronto atendimento aqui mesmo na área da Grande Messejana. Uma senhora de aproximadamente 45 anos de idade, conhecida como Pionga. Segundo informações, é uma família extensa, é uma família que já mora aqui nesta comunidade há bastante tempo, conhecida inclusive de muitas pessoas. A Pionga, como é conhecida, mãe do Eric, é frequentadora de uma igreja que fica aqui mesmo na comunidade. Equipes da Polícia Militar vão permanecer aqui no local até a chegada da perícia forense e do Departamento de Homicídios, que também vai trabalhar na questão desse crime de morte. A morte confirmada do Eric, de aproximadamente 23 anos de idade, e a lesão à bala sofrida pela mãe dele, que foi socorrida para uma unidade de pronto atendimento aqui mesmo na área da Messejana. O que pode ter ocorrido para que essa investida acontecesse na noite de hoje aqui na comunidade da Portelinha, também deverá ser objeto de investigação. Wander Gomes para o Cidade 90. E olha só essa, o entregador de uma gráfica, ele foi fazer...